Massa funkeira, agora vamos lembrar De grandes brasileiros que estão em bom lugar Não vamos esquecê-los, fizeram parte da nação E agora estão todos em nossos corações Por isso vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar Um pouco desses brasileiros Foram muitos, é, e se foram e não vão mais voltar Vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar Um pouco desses brasileiros Foram muitos, é, e se foram e não vão mais voltar Vou lembrar, vou lembrar Vou lembrar, vou lembrar Um pouco desses brasileiros Foram muitos, é, e se foram e não vão mais voltar Grande Otelo Era a imagem de um homem trabalhador Diego Chate se tornou um grande ator Hilariante, ele foi ser comediante Foi um homem brilhante O Mussum Sempre estará dentro dos nossos corações Com Zacarias divertiam gerações Dois integrantes do quarteto dos trabalhões Quantas emoções Lembro agora De um homem que seria o nosso presidente Mas o destino não deixou seguir em frente Tanto que o Neves ficará em nossas mentes Um homem inteligente Mas foi o fim Pra gente a morte do poeta Tom Jobim Não só aqui, mas quase em todo o mundo inteiro Sentiu a perda desse grande brasileiro Que amava o Rio de Janeiro Vou lembrar, vou lembrar Vou lembrar, vou lembrar Um pouco desses brasileiros Foram muitos, é, e se foram e não vão mais voltar Vamos lá Vou lembrar, vou lembrar Vou lembrar, vou lembrar Um pouco desses brasileiros Foram muitos, é, e se foram e não vão mais voltar E uma mulher Que tinha as feições de uma menina bela Cantamos e lembramos Daniela Que na novela se chamava Yasmin E teve um triste fim Luiz Gonzaga Era a cultura nordestina da nação Considerado como o rei do baião Com sua sanfona o forró ficava bom Pro céu foi Gonzaga E o Chacrinha O nosso saudoso e bom velho guerreiro Com seu programa animar os brasileiros Que Deus o tenha guardado em bom lugar No seu eterno lar No mês de maio Dia primeiro, dia do trabalhador É que o Brasil sofre a sua maior dor A Eston Senna Para o céu Deus o livrou Valeu Senna Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Um pouco desses brasileiros Foram muitos, é, e se foram e não vão mais voltar Vamos lá Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Um pouco desses brasileiros Foram muitos, é, e se foram e não vão mais voltar Chico Mendes lutava contra a termida extinção De nossas matas, mas sua luta foi em vão Covardemente assassinaram nosso irmão Preserve o verde, então No mundo funk Eu não poderia deixar de me lembrar De Cidinho, Cambalhota e Messer Limar Que com Luizinho e Vozó no céu vão dar Um baile pra animar A todos esses e outros Mas nós dois aqui agradecemos No coração com a lembrança ficaremos E a tristeza pra bem longe eu vou mandar Felicidade já com esperança MC Vitor e Gilvan da Água Santa Canto esse rap que é o rap da lembrança Pros que se foram e não voltam nunca mais Então descansa em paz Muitos se foram Gente importante desse meu Brasil tão belo Triste e sofrido, mas eu sou verde e amarelo É minha pátria que eu amo e tanto quero Brasil eu te venelo Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Um pouco desses brasileiros E se foram e se foram e não vão mais voltar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar